Agora nós já temos instalação nova, com mais computador novo, mais posto de atendimento e também nós já temos uma sala de formação. Quando nós fizemos uma comparação entre 2012 até 2014, tem várias ações que nós desenvolvidas para melhorar o atendimento do call center. Os principais são, além de recrutar mais pessoas, aumentar mais postos de atendimento, também nós elaborar indicadores, que é muito importante para avaliar o nível do serviço do call center e também fazer a implementação de duas ferramentas importantes para o call center, o sistema de gravação e também a implementação do novo IVR. Além disso, também nós efetuamos a steering, steering comitê, cada duas semanas, com diretores operacionais, para analisar todos os eventos que são acontecidos no call center, sobre motivos dos contatos, indisponibilidade do call center, sobre níveis de indicadores, etc., para podermos procurar solução. Antes da assistente entrar no posto de trabalho, nós damos formação curta durante uma semana, só para dar conhecimento sobre o que vamos fazer no call center, informação relativamente às regras da empresa, etc. A formação me dá para dar conhecimento sobre o que vamos fazer no call center, além de informação, música, e infocomersiales. Então, eu sou satisfaz com a formação me dá para dar conhecimento sobre o que vamos fazer no call center. Nós estamos fazendo o diminutionamento do call center, o que significa que nós colocamos o horário de assistente, conforme a chamada no call center. Nós estamos garantindo o serviço de 24 horas, nós estamos fazendo o horário de assistente em uma semana. Então, nós estamos fazendo o horário de assistente em uma semana. Nós estamos fazendo o horário de assistente em uma semana. Depois, nós estamos fazendo o transporte em uma semana. Nós estamos fazendo o horário de assistente em uma semana. Nós estamos fazendo o horário de assistente em uma semana. Nós estamos fazendo o horário de assistente em uma semana. Com todos esses benefícios, a equipa fica mais contente e, assim, trabalha melhor e presta um bom atendimento ao cliente na linha 172. E aí